Hello girls and boys! Hello pra toda turminha do G3! How are you feeling? I'm feeling very good teacher! Vamos começar a nossa English class now, ok? So, let's sing a song! I jump and say good morning, good morning, good morning. I jump and say good morning, how are you today? I nod and say good morning, good morning, good morning I nod and say good morning, how are you today? I jump and say good morning, good morning, good morning I jump and say good morning, how are you today? O que foi isso? Vocês viram o que está acontecendo? Tem algum erro aqui na produção? Produção, está alguma coisa errada aqui Só porque na aula de hoje A gente vai aprender um pouco mais Sobre a color red Eu não pedi para ficar caindo balões red na minha cabeça Hum, tem alguma coisa errada aí na produção Vamos lá, a gente vai apresentar para vocês agora Alguns itens da color red Você sabe qual é a color red? Amarelo! Não, não é essa? Vermelho! Isso! Very good! Red! Red balloon Red balloon Red balloon A color red Deixa eu mostrar outros itens red que eu tenho aqui para vocês Tcharam! Red apple Red apple Heart Red heart Coraçãozinho E aqui também uma Scissor Red scissors Red pencil Red pencil Red crayon Red crayon Red crayon Red crayon Red Red Ok? Então vamos hoje ver mais seguras da color red Acompanha aí na sua telinha Red 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 The color red 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 apple Red apple Red apple Red apple Red car Red car Red car Red car Red car Red car Red strawberry, red strawberry, red rose, red rose, red tomato, red tomato, red firetruck, red firetruck, red heart, red heart, red, 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 agora que você já conhece a color red, você vai abrir o seu book na page 7. Página 7, vamos colorir um red balloon, se você tiver um hidrocor, mais conhecido como canetinha, pode usar, é hora de usar a sua canetinha, caso não, vamos pintar com o nosso crayon. Tcharam! Let's go! Tcharam! So let's go! Espero que esteja aí com o seu book aberto, já na página number 7. And let's color the red balloon, ok? Let's do it! Tanto pode ser com a sua canetinha ou com o jeep, ok? Let's go! What color is this? It's red! Red! What color is this? It's red! Red, red, red! Red balloon, red balloon, red balloon, red balloon, red balloon. Red, 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 red balloon, red! Red, 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 red balloon, red balloon. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto